Música Guardei o teu lindo retrato Dentro do meu quarto Junto ao meu traveseiro Mãezinha, como eu te desejo O teu retrato beijo E sinto nele o teu cheiro Guardei aquele cobertor Com marcas de amor Que me deixaste só, mãe Ainda tenho um velhinho que chama Se me aquece na cama Tua oferta também Adeus, mãe Adeus, mãezinha Ai, que saudade O que eu tenho de ti Escrevo como Esta carta minha O meu coração Vai chorando por ti Ainda tenho a tangerineira No canto da ireia Que tanto adorava E também aquela velha Mandinha De tua querida mãezinha Com ela me aconchegava Também tenho a velha Maranjeira A doce a mãe Junto ao celeiro do mil Oh, manda Que te estrevo Para o céu Cadê a Deus meu O lugar Para o teu fio Adeus, mãe Adeus, mãezinha Ai, que saudade O que eu tenho de ti Escrevo como Esta carta minha O meu coração Vai chorando por ti Também tenho a velha Laranjeira A doce a mãe soleira Junto ao celeiro do mil Oh, manda Que te estrevo Para o céu Cadê a Deus meu O lugar Para o teu fio Adeus, mãe Adeus, mãezinha Ai, que saudade O que eu tenho de ti Escrevo como Oh, mãe Esta carta minha O meu coração Vai chorando por ti Adeus, mãe Adeus, mãezinha Ai, que saudade O que eu tenho de ti Escrevo como Esta carta minha O meu coração Vai chorando por ti E aí, ó presidente Tenho lá na Quintão Burro Que o trabalho Que o trabalho Que o trabalho põe doente A sopa, sereia, lhas tu Também quer ser presidente Vão põe doente Vão pôr a deputado Amarrado a um carvalho É mais um burro formado Que não gosta do trabalho Quem me inventa o trabalho Digo lá o meu presidente Patrão, hoje não trabalho Que o burro trabalha sempre Vão parar de trabalhar Não livre que a sua nação É sempre o mesmo a pagar Pago ao mundo E o fim E aí, ó presidente Um dia lá o presidente Chegou à quinta cansar A trabalhar está doente Porque é baixo ordenar Tanto burro a relinchar Todos atrás da gamela Mamam o nabo trabalhar E que aperta o cinco à primeira Quem me inventa o trabalho Digo lá o meu presidente Patrão, hoje não trabalho Que o burro trabalha sempre Vão parar de trabalhar Não livre que a sua nação É sempre o mesmo a pagar Pago ao mundo E aí, ó presidente Quanto mais que apaga o burro Mas o bem está doente Era só correr ao burro Tanto burro e inteligente Já temos a cor de ceia De burros a relinchar Vou pôr um na assembleia Para ver quem o quer comprar Quem inventa o trabalho Dizia lá o meu presidente Dizia lá o meu presidente Patrão, hoje não trabalho Que o burro trabalha sempre Vão parar de trabalhar Não livre que a sua nação É sempre o mesmo a pagar Pago ao burro e o vinho não E aí, ó presidente E aí, ó presidente E aí, ó presidente E aí, óbvio Deus fez a terra e fez o mar Eu queria ter no peito um céu por mim Fica à esquina porque o anjo vai chegar Eu receio ter nascido e ver o fim Preciso de ter fé como nasci E sorrir como sorri uma criança Ver o pão, feitar o pobre que eu nunca vi Eu gostava de um mundo novo com esperança Música Vejam como era lindo o céu brilhar Olhem como é belo o sol nascer Rezem porque o anjo vai chegar Cantem que o mundo novo vai nascer Vejam como saltam as baleias Ouçam as gaivotas vão cantar Olhem já se acendem as candeias Aplaudem porque o anjo está a chegar Não castiguei mais a criança Em troca de bombas colhei uma flor Que venha um mundo novo com esperança Forteis pobres com pão e amor A terra e o mar entram em choque As gaivotas choram sobre o ar Baixem as armas a rebote O anjo branco está a chegar La 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 O anjo branco está a chegar O anjo branco está a chegar O cão da minha vizinha, tem mais sorte que um homem Lombe lá tanta coisinha, que muito homem não come Às vezes faz-me impressão, ter sorte do cãozinho Quem derá muito lomber, o que ele lombe com o focinho Eu passo lá, mesmo ao pé da janela, está o cão em cima dela Ai meu Deus, que aflição, nesta vizinha é melhor que um jaguar Eu já pensei em ladrar, para ter a sorte do cão Ele é castigo, ele é peludo, ele é lambão Nem parta a sorte do cão, que tem uma patroa assim Não me importava, que lombeiro que ele lombe Anda lá aquele cão grande, que deixa dona para mim Ele é castigo, ele é peludo, ele é lambão Nem parta a sorte do cão, que tem uma patroa assim Não me importava, que lombeiro que ele lombe Anda lá aquele cão grande, que deixa dona para mim De manhãzinha, lá vem a minha vizinha Com o cão pela trelinha, fazer xixi ao quintal Ai cavião, quem lombe tudo é o cão Até me dói o coração, de ver a sorte do animal Já disse a ela, que não me importava de ser cão E comer pela sua mão, o que o bichinho come Vou lá passar, e por aquele cão andar A vizinha vão mimar, o cão não faz lugar de um homem Ele é castigo, ele é peludo, ele é lambão Nem parta a sorte do cão, que tem uma patroa assim Não me importava, que lombeiro que ele lombe Anda lá aquele cão grande, que deixa dona para mim Ele é castigo, ele é peludo, ele é lambão Nem parta a sorte do cão, que tem uma patroa assim Não me importava, que lombeiro que ele lombe Anda lá aquele cão grande, que deixa dona para mim Ele é castigo, ele é peludo, ele é lambão Nem parta a sorte do cão, que tem uma patroa assim Não me importava, que lombeiro que ele lombe Anda lá aquele cão grande, que deixa dona para mim Ele é castigo, ele é peludo, ele é lambão Nem parta a sorte do cão, que tem uma patroa assim Não me importava, que lombeiro que ele lombe Anda lá aquele cão grande, que deixa dona para mim Não me importava, que deixa dona para mim Sermiei um morangueiro Choró o dia inteiro Lá no meu jardim Eu amo aquele cheiro Num morangueiro Tão vermelho assim Quando posso dou-lhe uma rega E ele não nega Que gosta de mim Maria Rita era uma mulher fama Bordava tudo, oh que grande bordadeira Até de noite ela bordava na cama Ela gostava de uma agulha de primeira Ela bordava e o marido metia A agulha toda lá dentro no cocidinho Faltou a agulha ao marido um certo dia Ela apelida pediu a agulha ao vizinho O seu marido que era um homem vencido Pissa a marido para não bordar na cama Mas certo dia partiu a agulha ao marido Agora ela só pelo vizinho chama Vou-te meter, vizinha, vou-te meter A minha agulha porque eu sei meter bem Ela lá vai, vizinha, ela lá vai Tu mete tudo que o meu marido não tem Vou-te meter, vizinha, vou-te meter A minha agulha porque eu sei meter bem Ela lá vai, vizinha, ela lá vai Tu mete tudo que o meu marido não tem Maria Luisa era o meu marido Uma mulher de fama Bordava tudo, ó que grande bordadeira Até de noite ela bordava na cama Ela gostava de uma agulha de primeira Ela bordava e o marido metia A agulha toda lá dentro no cocidinho Faltou a agulha ao marido um certo dia Ela apelida pediu a agulha ao vizinho O seu marido que era um homem vencido E está a Maria para não bordar na cama Mas certo dia partiu a agulha ao marido Agora ela só pelo vizinho chama Vou-te meter, vizinha, vou-te meter A minha agulha porque eu sei meter bem Ela lá vai, vizinha, ela lá vai Tu mete tudo que o meu marido não tem Vou-te meter, vizinha, vou-te meter A minha agulha porque eu sei meter bem Ela lá vai, vizinha, ela lá vai Tu mete tudo que o meu marido não tem Vou-te meter, vizinha, vou-te meter A minha agulha porque eu sei meter bem Ela lá vai, vizinha, ela lá vai Tu mete tudo que o meu marido não tem Vou-te meter, vizinha, vou-te meter A minha agulha porque eu sei meter bem Ela lá vai, vizinha, ela lá vai Tu mete tudo que o meu marido não tem